Inamorante Amor Martínez, não existe a bateria Já sei André, nós somos de bici, boa noite Senhor, me enamora a ti Era o bonito de março, estou aqui em Guijuelo, não há outro lugar E era o bonito de ser um par de enamorados Já era o bonito de ti, tu nunca te rendiste, sabe que é feliz E é o mais bonito, sabe que nunca me has fallado, quem se vai saber É fácil, é fácil decir que te olvidé, quero mais só que te insistirá que te falle E todo coronado e todo o ser igual de vez Só que eu te quero amar, se eu te amarei Primeira vez eu não vou despedir a cabeça Se você não vai te amo, quando tu não estás Se eu te enamora, te, te, te outra vez Isso é isso Eu te quero revelar, te quero me despedir a cabeça Quando eu não me despedir a cabeça Espere, te, 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 tenta de catastro E é o mais bonito de ser um brilhante Se eu te onto bem só que não, eu te amo E no больше do dia mais bonita, se ap Sugar E aí 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 E aí